O programa Caminho da Universidade traz para a entrevista o apaixonado por cinema, afinal, ele é o gerente aqui do Cine Gracker, da Havan. Nós vamos bater um papo com Daniel Moreira Júnior. Vamos conhecer essa história maravilhosa do cine e, enfim, conhecer algo que está acontecendo há cinco anos em nossas cidades e muitos desconhecem. Meu caro Daniel, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade da TV Mil, que é filhado da TV Cultura do Brasil. Muito obrigado, uma satisfação nesse tão seleto grupo de entrevistados pelo professor. Uma honra para nós estar recebendo o senhor aqui no nosso cinema. Satisfação é toda nossa, da TV Mil, através do programa Caminho da Universidade, socializar algo tão importante, tão prazeroso. O cine é uma das artes no mundo. A sétima arte. A sétima arte, isso, sétima arte. E eu tenho certeza que o nosso telespectador vai ficar conhecendo um pouco mais sobre cinema. Vamos chamar assim, dos momentos de emoções, que provocam emoções, não é isso, Daniel? Exatamente, exatamente. Muito bem, Daniel, antes de nós tratarmos em relação da tua atividade profissional aqui, do cine em si, o cine, gráquer. Eu preciso conhecer um pouquinho, o público também, quem é o Daniel? É da cidade, é de fora? Rapidamente, porque a gente percebeu, assim, quando mantive o primeiro contato, que você gosta do que faz. E quando a pessoa gosta do que faz, está certo. Com certeza, com certeza. Bom, Daniel, pra quem não me conhece, nascido e criado na cidade de São Paulo, capital, fazem sete anos que estou aqui nas nossas cidades, União e Porto União. E sim, sempre frequentei cinema, sempre estive acompanhando diversos filmes lá fora. Então, é um privilégio enorme estar trabalhando nessa empresa, acompanhando todo esse mundo cinematográfico. E poder passar um pouco dessa emoção pra cada um que vier. Sou formado em administração, não havia trabalhado em cinema antes, né? Então, é um desafio que eu encarei de frente e comecei trabalhando aqui na própria rede como operador de cinema, na parte de projeção, exibindo os filmes. Então, aprendi muita coisa e fui convidado a tomar frente aqui da nossa unidade, né? Liderar aqui o cinema de Porto União. Muito bem. Bom, vamos entrar um pouquinho em relação ao cinema do passado e do presente. Nós aqui em Porto União Vitória, nessas cidades irmãs, cidades fantásticas, você optou em morar? Pelo que eu senti, né? Sim, sim. Vim, vim, abandonei a capital, vim pra cá. Fiz ao inverso do que todo mundo faz, né? Pela qualidade de vida, segurança, né? E tudo mais. Então, eu já fiz essa provocação, porque você já havia me confessado que está adorando morar em cidades. E eu quero dizer com isso, né? Que o pessoal que às vezes está insatisfeito com uma coisa ou outra, é muito importante escutarmos de pessoas que vêm de outros centros e dizem aqui é bom de se morar. E eu conheço muita gente que, em termos de carreira aí na profissão, acabou se aposentando e optou por Porto União Vitória. Mas eu estava levantando, que era uma analogia tua, em relação ao cinema do passado e do presente. Nós aqui, com certeza, a Nélcio ficou sabendo que três cinemas funcionavam de forma espetacular. Aquele momento de ouro do cinema, de sessões para as crianças, para casais, enfim. Quando saiu o lançamento de um filme, quando vem para Porto União Vitória? Afinal, nós entendemos que o cinema tinha passado a sua fase. E aí vem o cinecracker, diz não, o cinema existe, ele está vivo. É uma questão apenas de saber como administrar e possibilitar esse momento para as pessoas. Faça uma análise em relação ao passado e ao presente. É, com certeza, não tem como falar do cinema atual sem lembrar dos nossos passados ali, né? Particularmente falando ali da nossa rede cinecracker, foi criada ali em 1915. Então, uma história bem antiga, né? Então, tem um longo processo de adaptação, de reformulação, tecnologia que vem sempre cobrindo, você tem sempre que estar atualizado, né? Não tem como fugir disso, né? É uma pena que os cinemas da cidade perderam-se nesse tempo e acabaram fechando as portas, né? Mas a nossa rede, graças a Deus, conseguiu se manter, se adaptou, se atualizou e conseguiu se firmar no mercado cinematográfico ali, e conseguiu ser um forte exibidor, né? Não podendo ser diferente, não deixando destacar todas as épocas que passamos do cinema, né? É, você falou no sentido da nossa rede. Eu preciso, telespectador também, conhecer um pouquinho da história dessa empresa Cinecracker. Cinecracker, até pelo nome já, a gente, nos chama a atenção, é diferente. Dá pra contar um pouquinho dessa bela história de vocês? É, o cinema, né? O primeiro cinema da rede foi criado lá atrás, em 1915, como citei, né? Pelo Carlos Gracker, então ele iniciou ali esse serviço, esse trabalho, né? Com entretenimento, tanto como parte hoteleira, quanto parte de cinemas, né? E ali ele fez uma longa trajetória, né? Então ali ele começou a construir tudo o que temos hoje, né? Então passado, sim, por várias reformulações, desde... se instalou em Brusque, né? Então é importante... A cidade origem do cinema é Brusque. Brusque, né? Então se instalou lá em Brusque. Então tudo saiu de lá, né? Tudo se originou em Brusque, né? Então ali foi criado o primeiro cinema, né? E ali, através dos anos, alguns problemas fizeram que mudassem de nome, tivemos problemas com incêndio, uma longa história, né? Uma longa história. Tá, e... no decorrer, 1915, quando é que em Brusque, pela primeira vez, o cinema? Gracker apresentou o cinema com voz. Porque isso seria uma grande novidade. Porque até então, se não me falha a memória, você deve lembrar disso, que você é um estudioso também, nas apresentações do cinema mudo, tinha-se orquestras, né? Músicos para dar uma emoção, né? O público realmente sentir toda aquela cena que aparecia através da emoção com a música. E quando é que ocorreu esse primeiro momento com a voz? Exatamente. Todo esse... a partir de 1915, cinema somente com imagens sem som, correta, na colocação do professor. Existiam bandas que ficavam tocando durante os filmes para até passar uma certa emoção para quem estava ali assistindo, né? Mas o que marcou uma fase, uma época, foi ali em 1932, onde se iniciou o cinema com som. E aí sim, começou a tomar uma proporção em termos, assim, matéria mundial, né? Porque daí o cinema virou uma grande atração, né? Porque até então, só imagens sem o som, acabou que ficou um pouco defasado. O pessoal acabou não deixando de participar, né? Então, sempre evoluindo, buscando melhorias, sempre que esse é o mundo do cinema, juntamente com tecnologia. Em 1932, entrou com tudo, parte de filmes com áudio. E aí sim, só melhorou, só mudou, né? Muito bem. Nessa caminhada da empresa, 2005 foi um momento marcante para vocês em termos de cinema. Apesar de que, como disse você, o senhor Gracker era um empreendedor, hotéis, enfim, lidavam com diversas atividades voltadas para o público, para a sociedade, causando até a questão do prazer, da alegria. Porque o cinema é isso, né? É pura emoção, como sempre fala, né, Daniel? Mas 2005 houve algo que foi, assim, uma grande importância para a empresa. Bom, é que, conforme todo o processo de transformação, readequação, né, todos os cinemas, antigamente eram salas muito maiores, né? Então, as salas tinham uma capacidade para um maior público, porque eram menos filmes a serem exibidos, né? E, dessa forma, um público maior por cada sessão. Então, hoje em dia, as salas são, em média, 100 pessoas, né? Aqui são 163, mas, em média, as salas com capacidade para menor público, né? E o que aconteceu é que lá, não diferentemente de tudo que era dos cinemas da cidade e fora, né, a sala de uma grande capacidade, ela foi dividida. Fizeram uma reforma e essa sala única viraram três salas, né? Para se readequar com a atual, a situação da atual da época, no caso, né? Para ter uma maior quantidade de opções de filme e também, claro, opção de, tanto de exibição de filmes e qualidade de exibição de filmes, né? Então, esta decisão transformou a realidade do investimento no cinema. Exatamente, porque aí começamos a tomar uma proporção maior como cinema, né? Então, se adequando à realidade e entrando dentro do cenário de filmes, né? Muito bem. Onde é que começou a expansão fora de Brusque, Daniel? Nesse sentido, a empresa acreditando que daria certo. Bom, a partir daí, né, que entramos no cenário, no quadro ali de filmes, né, de distribuidores e exibidores de filmes, né, ali por mais ou menos 2013 foi a primeira filial fora do shopping da empresa, né? Então, fizeram ali um acordo com a empresa Havan, que todo mundo até confunde, né, que cinema Havan é uma empresa só. Não, somos empresas diferentes, né, instalamos três salas na própria Havan de Brusque, né? Ela foi a primeira experiência com a Havan. Isso, foi a primeira experiência com a Havan em 2013, lá mesmo em Brusque, né? Que tudo bem próximo ali, tudo próximo do centro, foi muito produtiva. Essa parceria foi muito boa, né, para ambas as empresas, né? E a partir daí, buscaram um outro centro, um outro lugar que eles poderiam se instalar, né, que fosse um fácil acesso, cidades locais, cidades próximas, assim, né, com público carente de cinema, que aí escolheram a nossa cidade, a nossa Portuniel. Então, Portuniel é a segunda cidade. Isso, a segunda cidade fora da Rússia. Junto com a Havan, onde se instala o cinema. Exatamente. Foi um lugar, um ponto estratégico, né, tinha essa carência realmente de ter cinemas, né, E aí, eles se instalaram aqui. Então, vão fazer cinco anos agora, né, em julho, que estamos aqui na cidade. Olha só, que beleza. Daniel, nós vamos ter que encerrar o primeiro bloco, que aqui passa rápido. O assunto é gostoso, você é cheio de conteúdo, né? Mas eu irei questioná-lo já para o segundo bloco. Você já vai pensando a resposta. Vamos falar sobre tecnologia, inovações, bilheterias, filmes, em valores de faturamento. E até também, porque na época minha, né, gente jovem, o cinema, você trocava gibi na frente de cinema, você ia buscar pipoca, era o sorvete, era o bate-papo, era a paquera. E isso não perdeu absolutamente essa essência ainda? Não, não. Conseguimos resgatar muito disso ainda. Olha só, isso está dando certo aqui em Porto Irlanda Vitória. Vem dando certo, vem dando certo, o público está sempre presente, resgatando essas origens do passado. Isso nos deixa muito felizes. Muito bem, mas o senhor vai falar de toda esta tecnologia, essas inovações. Tudo bem, Daniel? Isso no segundo bloco. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade. E hoje o nosso entrevistado é o Daniel Moreira Júnior, gerente do Cine Gracker, aqui, em Porto Irlanda Vitória. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade. E o nosso convidado de hoje é o gerente do Cine Gracker, da van aqui de Porto Irlanda Vitória. Daniel Moreira Júnior. Vamos continuar o bate-papo, Daniel? Vamos lá, vamos lá. Bem produtivo. Tá, interessante. Um assunto muito bacana. E fica bem claro que você realmente adora o que faz. Gosto, gosto bastante. Apaixonado pelo cinema? Gosto bastante. Sempre que estou assistindo um filme ou outro aqui, pelo menos por parte, quando está meio corrido, mas assim, é muito bacana. É completamente diferente, né? Eu falo até para o pessoal aqui, o pessoal que trabalha com a gente, que ninguém nunca trabalhou num lugar assim como esse, né? Energias que a gente recebe positiva é algo maravilhoso. A gente percebe aí pelos funcionários, né? Aquela receptividade, né? Sim, sim. Aquele acolhimento espetacular. Completamente diferente de tudo que qualquer um já fez na vida. Pode ter certeza disso. Eu fiz um questionamento para você, mas antes do questionamento, vou brincar contigo. Assistiu o Rei dos Reis? Não assisti. Assistiu o Sansão e Dalila? Não assisti, assisti. Assistia sim. E o Vento levou? O Vento levou um clássico, não tem como, né? Benhur. Benhur, foi refeito, passou agora faz uns dois anos no cinema. Tem essa história. Na minha juventude, esses filmes, espetaculares, tá? Sim. Até hoje fica rodando. Sim, marcam, marcam. Com certeza, né? Com certeza, né? Marcam. Bom, mas vamos voltar em relação ao questionamento, né? Tecnologia, bilheteria, as novidades, enfim, também a questão, até de dinheiro, a renda. Dá para falar um pouquinho, Daniel? Bom, a questão de tecnologia, a gente está muito equiparado com todas as grandes capitais, não perdemos em nada para nenhum outro cinema do Brasil. Disso, todos podem ter total certeza, né? O que temos aqui é o que tem de melhor para a matéria de cinemas, né? Uma novidade que eu gosto de destacar, vou falar sobre, está até fechadinho aqui, que está chegando para nós recente, é a acessibilidade, né? Então, é um equipamento novo para quem é deficiente tanto visual quanto auditivo, está podendo vir visitar o nosso cinema e ser, assim, tratado como merece, né? Com uma certa, de uma forma especial, né? Então, vão ser equipamentos com legendas ou com tradução ali simultâneas nos filmes, né? Isso é uma atrativa a mais para que o cinema seja para todo mundo, bem-vindo. Já está em ação em 2020 e tem uma data? Isso, agora para esse ano de 2020, então, estamos terminando as instalações e algumas partes de cabeamento, algumas coisas assim, mas já para 2020, com certeza, já vai estar funcionando. Olha, que bacana, olha. E em termos de filmes, de lançamentos, bilheteria, vamos falar em questão mundial. Isso é um assunto que deixa, assim, até legal levantar esse assunto, porque todo mundo disse que com DVDs, com a tal da pirataria, né? O cinema ia cair por... mas, assim, muito pelo contrário, né? Os números mostram que, hoje em dia, o atual líder do ranking de bilheteria é o Vingadores Ultimato, que foi lançado agora, recente, em 2019, né? Então, cai por terra que o cinema ia acabar, né? Então, quem gosta de um bom filme, prefere vir ao cinema, né? Sai do conforto da casa, para vir para o nosso conforto do cinema, né? Que também é uma estrutura muito boa, né? Aconchegante, tudo mais, pipoca, toda uma estrutura maravilhosa que tem antes dos filmes até, né? Então, a maior bilheteria até então era do Avatar, no ano de 2010, né? Que foi, não por acaso, na época que lançou o cinema digital, né? Onde veio, junto com o cinema digital, a nova tecnologia, o 3D. Então, foi aquele boom, todo mundo queria ver de perto essa tecnologia funcionando. Então, Avatar foi líder de bilheteria por longos anos, né? E agora, essa teoria de cinema vai acabar com plataformas digitais, filmes online. Caiu por terra com o estouro que foi Os Vingadores Ultimato, agora em 2019. Interessante, porque é todo um ritual, né? Você assistir um filme em casa, é uma coisa. Agora, você ir ao cinema, você vai colocar uma roupa bonita, a mulher vai pôr um perfume, né? Com certeza já vão dizer, vamos fazer um lanche, vamos verificar como estão as lojas, as mercadorias. E entra toda essa questão social, né? Interagir, quer dizer, vocês provocam realmente emoções e levam as pessoas a um prazer enorme. Exatamente, e assim, resgatando o passado, né? Lá pelas décadas do Dr. Carlos, ali, né? Que se chama até de visionário, né? Ele tem um livro, tem um livro que conta a história dele, né? Histórias curiosas, né? Que antigamente, os homens de um lado da rua, as mulheres do outro lado da rua, se marcavam os encontros ali mesmo para entrarem juntos ao cinema, né? Então, era... Hoje em dia, lógico que as coisas estão um pouco diferentes, outras tecnologias, outras formas de contato, mas o ponto de encontro é o mesmo, né? Então, hoje o pessoal vem, se diverte, cinema para a família, para o casal, para os amigos, né? Então, vem todo mundo para o cinema e conseguimos resgatar essa coisa do passado, né? Esse charme do cinema, né? Conseguimos resgatar tudo isso e manter essa tradição, né? Que eu digo até uma tradição. É, então na época do Dr. Carlos, quando ele começou, era assim, a missa e cinema. É, o filme... Ou daria até o tripécio e o futebol também encaixasse. É, quase, o futebol até que não, mas as sessões, né, antigamente, curiosamente, até estrategicamente, começavam logo após a missa. Então, todos iam para a missa, após a missa, todos se encontravam no cinema, né? Seria aquele encontro final ali, depois do final de semana, né? Então, saíam da missa, cinema direto. Esse espaço aqui maravilhoso, aconchegante, ar-condicionado, poltronos, que a gente se sente bem à vontade, aqui você se torna um herói, você voa, você é o máximo, ou você talvez é um bandido. É uma casa de sonhos aqui, Daniel. Exatamente, aqui as pessoas se imaginam, se veem na tela, né? Se imaginam, poxa, se eu estivesse num lugar, se eu fizesse tal ação, se eu tivesse tal poder, né? E isso é... a gente vende, como o nosso diretor Sandro sempre comenta, aqui não vendemos filmes, vendemos emoções, né? Então, isso é legal de se destacar, né? Então, são as emoções que o público vem buscar aqui no nosso cinema, juntamente com uma tela enorme, com um sistema de som muito bacana, né? Então, é o que vendemos, emoções. Olha só que bacana. Você falou ações. E até fui testemunha em relação ao momento ímpar, algo que chamou a atenção. Eu vou ser honesto. Falei para você, como eu fiz pela primeira vez no ano passado aqui, naquela campanha do Menino Breno, Universidade do Contestado, juntamente à Academia de Letras, e vocês abriram o espaço para a sociedade, para ações que venham realmente de encontro, no caso da campanha do Breno, enfim, sabe? Coisas assim que poderão acontecer daqui para frente, dentro da filosofia de vocês, de que não é esse espaço apenas para o filme, mas é para abrir os braços, é para estender a mão para a sociedade, Porto Ano, Vitória e região. Me fale dessa coisa maravilhosa, dessa empatia do cinema. Graker, em dizer, é nossa responsabilidade social. Eu fiquei encantado, e como disse, foi a primeira vez que coloquei os pés aqui. Perdi oportunidades e emoções, né? Com certeza. Passou, mas daqui para a vez, para procurar ter as emoções. Mas é sempre assim, sempre tenho a primeira vez para conhecer, e sim, realmente, essas ações, assim, de extrema importância, até porque representamos uma família, o nome de uma família, né? Isso é algo que nos motiva a fazer sempre o bem, né? Até temos registros de 1966, Arnold Graker, né? Ele fez uma sessão especial, né? Onde a entrada do filme, de 1966, onde era a campanha do agasalho, parece uma coisa tão atual, né? Uma sala lotada, com mais de 400 pessoas, e a entrada era um agasalho para doação. Então, é algo, assim, fantástico, né? Se tratando de uma época tão atrás, num assunto que parece que é tão atual, né? Então, conseguimos manter essa tradição da família, até porque a cidade é carente de lugares como esse, né? Carentes de ações, né? De quem toma ali à frente, como no caso, tivemos aqui a palestra, muito bem ministrada pelo professor, né? Uma excelente palestra, juntamente com o pessoal da INC, o professor Marcelo, né? Então, foi um momento único, assim, a gente fica muito feliz de poder proporcionar isso, né? De poder ajudar o próximo, que temos uma estrutura muito boa, né? E, assim, estamos de braços abertos para sempre que puder ajudar, poder colaborar da nossa forma, né? Aqui, quantas salas são, Marcelo? Somos em três salas. São duas salas com tecnologia 3D e uma sala 2D. E cada sala é a capacidade para 163 pessoas. Vamos dizer que o nosso público aqui, através do programa Caminho da Universidade, nosso bate-papo, dizer, poxa, não sabia que essa possibilidade, né? Em trabalhar, sei lá, trazer um palestrante, fazer uma conferência, enfim, de repente, lançamento de algum documentário da região. Como é que faz para esse contato? Porque, veja bem, Daniel, é importante nós mostrarmos, né? Fazer propaganda, não é esse nosso objetivo. Sim, sim. Dizer de que existem, socializar aquilo que soma na sociedade. Como é que esse contato é feito? Bom, estamos aqui de segunda a segunda, né? Todos os dias sempre estamos aqui, né? Para atendê-los da melhor forma possível. As salas, assim, a gente coloca à disposição para qualquer tipo de evento, tanto quanto palestra, quanto alguma exibição, né? Até fora do horário, temos algumas outras ações, né? Que a gente consegue impactar as escolas, né? Que isso... A gente tem o nosso em escola, né? Só para citar um exemplo, que é uma excursão para as escolas aqui da região, onde eles fazem uns pacotes com preços mais acessíveis e as crianças vêm. Então, as crianças aqui do nosso entorno, em toda a região, né? Muitas dessas crianças não têm oportunidade de conhecer o cinema, né? Então, as escolas vêm, trazem toda a turma e é, assim, é até o sonho da vida de alguns, né? O cinema está tão próximo, mas, ao mesmo tempo, dentro da realidade de algumas famílias, fica muito distante. Então, as escolas vêm, a gente está disposto a atender sempre, tanto quanto palestra, quanto para qualquer tipo de evento, né? Para o que for poder somar com a sociedade, com a nossa sociedade, a gente está de portas abertas. Olha, que bom! Esse espírito altruísta, né? Dos proprietários, onde você conduz de uma maneira espetacular. A gente se sente muito bem aqui, batendo papo, conversando nessas instalações. Existe um diferencial aqui em Porto União em relação ao cinema. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse diferencial. Enfim, é algo, assim, muito bom, muito gostoso. Bom, diferencial do nosso cinema, né? Cinegrac é uma grande rede, isso não tem como deixar de falar da nossa parte tecnológica, toda a nossa parte de projetores, as empresas que nos rodeiam aqui, que dão-nos nossa assistência, né? Que temos, assim, empresas que cuidam do projetor que estão assistindo 24 horas por dia. Então, é algo, assim, fantástico, né? Além de toda essa parte tecnológica, temos as nossas salas, bem climatizadas, poltronas confortáveis, né? Assentos reclináveis. Então, assim, a gente oferece o que tem de melhor para o ramo de cinema. Mas, eu, particularmente, Daniel, né? Gosto de citar o nosso diferencial como o nosso atendimento, né? Aqui, exceto eu, né? Que vim de fora, aqui, estou aprendendo um pouco da região, né? Aprendendo um pouco do jeito de lidar, né? Da educação de todo mundo aqui. É bacana de se ver. Eu gosto de frisar sempre, né? Que todos os colaboradores aqui são aqui dessa terra, né? E essa terra é uma terra muito abençoada, né, professor? É onde as pessoas, é um povo muito acolhedor. É diferente de tudo, né? Então, esses bons modos, esse acolhimento, se colocar no lugar do próximo, essa empatia, acho que isso é fundamental, né? Então, quem vem assistir um filme é sempre muito bem recebido, né? A gente gosta desse tratamento, gosta de repassar isso para o próprio cliente, né? Que a gente não chama de cliente, chama de convidado, né? Então, todos os nossos convidados são muito bem atendidos, porque essa terra merece, né? Então, gostamos de agir dessa forma, receber as pessoas bem como eles não recebem por aí. Muito bem. Meu caro Daniel, gerente dinâmico, com grandes habilidades, capacidade de conduzir, o nosso bate-papo aí podia rolar mais tempo, tranquilamente. Mas, eu tenho que encerrar. Eu tenho uma chefe que está me acompanhando aqui, em nome da Andressa, de toda a nossa equipe. Desejamos a vocês aqui, que realmente permaneçam nessas oportunidades, as emoções para toda a população. Nós queremos agradecer imensamente a tua presença no programa Caminho da Universidade. Enfim, mostrar e falar de coisas boas e temos esse compromisso. Então, em nome de toda a equipe, agradecemos você. Pois a minha chefe vai puxar a orelha que nós já passamos um pouquinho, pois eu converso com ela, tranquilamente. Eu vou convidá-la para vir assistir um bom filme aqui. Venho, venho. Será muito bem recebido. Será muito bem recebido. Muito bem. Mas eu preciso, caro Daniel, que você deixe uma mensagem aos telespectadores da TV Mil. Por gentileza. Fique à vontade. Eu quero dizer para todos que conheçam o nosso cinema. Todos serão muito bem recebidos. Valorizem a nossa terra. Não perdemos em nada para nenhum outro cinema. O que temos aqui é o que tem de melhor em matéria de cinema. Além disso, é isso. Nossa terra é lazer. É um cinema para a família. Todos serão muito bem recebidos. É isso que a gente está aqui para servir e receber muito bem. Muito bem. Eu tenho insistido e comecei em 2020 insistindo no seguinte que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana. Agradecimentos. 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 Legenda Adriana Zanotto